E o próximo exercício, se eu não explicar pra vocês, bem parecido com aquele de pular, só que a gente vai fazer aqui, ó, um, dois, três, segura, um, dois, três, segura. Quem não conseguir, um, dois, três, segura, um, dois, três, segura, ok? Então, vamos lá. Uh! Bora! Agora, agora começa os Jogos Mortais. Vou dar uma pausa aqui. Então, vamos lá. Então, normalmente, eu faria cada exercício dessa série, é, 45 segundos, mas eu vou fazer 40 segundos. O que vocês acham, 35? Não, vamos fazer difícil, vamos fazer 40 segundos. Vamos ver quantos exercícios eu tenho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Nha, nha, nha. Uh! Quantos minutos? Quantos segundos? 35? Não. 45? Não. 40. Fazer fácil. Tá bom? Então, eu espero que vocês me acompanhem aí direitinho. Cada exercício eu vou explicar no início, se você já está ofegante, peguei água. E vamos embora. Oh my God. Primeiro exercício. Vou explicar pra vocês. A gente vai fazer um chutinho. Aqui, ó. Um. E o burpee. Chuta com a outra perna. Burpee. Ok? Quem não conseguir fazer esse tão rápido, pode fazer o chutinho. Chutinho, quer dizer, o chute. E o burpee você pode abaixar devagarzinho. E faz assim, ó. O importante é que você suba rápido, deu chute, deu chute e burpee, tá? Vambora. Preparou? Então, vamos lá. Escolha uma perna aí pra começar. Bora. Burpee. 10 segundos. Chuta, 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 chuta. Uh. Uh. Ok. O próximo que a gente vai fazer. A gente vai dar um, uma passada pro lado, passada pro outro. E a gente vai pular. Passada pro lado, passada pro outro. E pula. Ok? Bora. A pessoa inventa demais moda, né, gente? Vamos lá. Um. Fica com a mão. Um. Dois. Agacha. Um. É como se fosse dançando, ó. Dois. Juntou. Agacha. Um. Dois. Juntou. Agacha. Um. Dois. Juntou Agacha Um Dois Juntou Agacha Um Dois Juntou Dois Juntou Agacha Um Dois Juntou Juntou Um Ok Próximo exercício A gente vai fazer um afundo cruzado Então A perna Vai cruzar a perna Faz como se fosse capoeira Ok E aí a gente vai fazer isso aqui Dois Voltou Ok Vambora Prepara aí Fazendo devagar Concentra Eu sei que fica um pouco Confuso Um Dois Voltou Ó Um Dois Voltou Um Dois Uh, acho que eu errei, né? Um Dois Um Dois Voltou Um Dois Voltou Eu tô falando pra mim mesmo Pra eu não esquecer E não fazer o lado errado, tá, gente? Ok O próximo A gente vai fazer o abdominal Normal Fazer dois Vai puxar duas vezes Ó Põe a perna pra cima Um Dois Um Dois Um Dois Ok Vamos lá Repare aí Então vambora Na verdade Fica com o pé pra baixo, tá, gente? Um Dois Levanta o pé Um Dois Levanta o pé Anterior Não Próximo Não Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Ok Vamos lá Próximo Exercício Ok A gente vai fazer Três pulinhos laterais Um Dois Três Um Dois Um Dois Três Um Dois Ok Seja parecido com um pêndulo Então vamos lá Presta atenção aí, galera Começou Um Dois Três Escortes Não Um Dois Três Polichinelo Um Dois Três Uh 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 No início é um pouco Desenconçado, né? Mas depois Pega a prática Uh 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 Uma pausa E vamos lá Próximo exercício Vai ser o Agachamento Duplo A gente vai fazer Dois agachamentos E pula Dois agachamentos E pula Ok Então vai ser Pulsa duas vezes Um Dois E pula Ok Vambora Vamos Começou Lembrando que Você precisa manter as costas Sempre retas O joelho não pode passar do dedão Do pé Finge que tem um banquinho atrás de você E você tá tentando sentar nesse banquinho Tá em pena O bumbum O máximo que vocês puderem Queima Tá queimando Quase lá, gente Tchau 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 Tchau